Ah, mas a Leti também... Já falei, né? Vocês já sabem também, tá no título! Vem pra cá, vem pra cá! Vamos chamar a Leti Pereira! Aêêêê! Eita, Leti! Tudo bem, Leti? Tudo bem, e aí? Como você é? Nossa, eu tô... Deixa eu fazer a transação certa, que eu... Eu me bananei no botão. Aêê, Leti! Aêêê! Aêêê! Eita! E aí, Leti, tudo bem? E aí? Tudo ótimo! Tá sempre bonita, como sempre! Obrigada! Tá sempre... Obrigado por... Eu vi que você tá... Você tá muito elegante também, viu? Muito obrigado! Belo traje, Belo traje! Muito obrigado, Leti! E obrigado porque você tá... Sua mãe até... Você disse que sua mãe acompanha as suas lives? Minha mãe, ela adora as suas lives, menina! Minhas lives, é? Então, nossa... As lives do BT, do Lindinho, do Gal, do velho Vamp... Minha mãe tá sempre assistindo as lives, eu alienei, ela... Só quando não é um jogo chato, né? Da... Da... Da porra, né? É! Aí ela concorda comigo, né? Ela acha o chat também um pouco estranho, mas minha mãe tá se acostumando ainda! Ah, sim! E... Leti, você... Eu tava... Porque quando eu olho no Instagram, você tá sempre fazendo aqueles fios com filtro de cabelo pintado, né? Faço, faço! Quando você vai dar a pintada na vida real? Não tenho coragem! Você não tem coragem de dar uma pintada? Não tenho coragem! Não, porque eu nunca fiz nada no cabelo, né? Eu nunca fiz, tipo, coisa com química, né? Progressiva! Essas coisas que envolvem química, eu nunca fiz, minha mãe nunca deixou. Aí eu tenho medo, sabe? De ficar... Porque tem que sempre ficar retocando, aí estraga o cabelo, aí resseca, aí vira aquela bosta, aí fica parecendo uma palha. Aí qualquer coisa pega fogo no cabelo, então é o melhor... Vamos ficar assim. Pra ficar uma droga que nem o do Lindinho? Mas o do Lindinho ficou bom até, né? O do Lindinho ficou bom, eu gostei do dele, viu? O dele tá bonito. É, então... Eita, o que aconteceu? Apertei o botão errado. Tá se embananando todo aí, Lindinho, Liminha. É, então, é que é complicado, é complicado. Gente, esse aí não é uma poca, não, tá? É, então... Claramente não é uma poca. E, Leti, como é que tá o seu nível do CS? Você tá... É por causa das pessoas que você tá jogando, eu acho. Porque se você for jogar com a gente, a gente ganhou todas. Então, é que eu tomo uns remédios que me deixam, assim, num nível que depende do dia. Tem dia que eu tô bem e tem dia que eu tô lá, parece que meio bêbada. Sabe? Então, tem dia que eu vou tá jogando muito e tem dia que eu vou tá jogando que nem o Lindinho. Nada contra, né? Eu passo por isso e eu não tomo remédio, Leti. Eu acho que isso é natural. Não, mas você tem jogado muito bem, Oliminha. Eu tenho assistido suas lives jogando. Você tá jogando fino, viu? Obrigado, Leti. Que isso? Você usa filtro no Instagram? Desculpa eu perguntar assim, mas é que eu fiquei... Eu vim com essa pergunta pra você. Você usa filtro no Instagram? Se eu uso filtro, eu não uso, não. Eu acho que o filtro, ele estraga a foto, né? Eu sou bonito que nem você. Só que eu tiro foto no Instagram, sai uma tirissa. Não, eu não uso filtro, não. Eu acho que o filtro, ele estraga a foto. É a angulação mesmo, que eu não sei tirar, então, né? É a angulação, é. O ângulo tem que tá perfeito. É, eu não sei tirar, eu não sei tirar. E, Leti, você tá... Eu, né, tô aqui numa alimentação que minha mãe, ela até reclama comigo que eu não como alface. Você gosta de comer alface, pepino? Você gosta de comer pepino também? Então, eu sou vegetariana, né? As pessoas confundem muito que eu sou vegano ou vegetariano, mas eu sou vegetariana. Eu como muito alface, gosto de alface, de couve, de brócolis. Mas, assim, tem umas coisas estranhas que eu não me desse, tipo, nabo, pepino. Nabo, nossa. Nossa, o que que é nabo? Nabo, eu nem sei se é o nome de comida. Parece uma cenoura branca. Parece xingamento, não parece. Vai tomar no nabo, né? É, vai tomar no nabo. É, por que que... Nome de remédio, sei lá. Tem umas coisas meio estranhas, né? Que eu não como, não. Mas minha alimentação é bem saudável. Você come cenoura? Você toma vitamina D? Eu tô branco porque eu não tomo. Tem que tomar sol, liminha. É, exatamente. Você tem que tomar sol, liminha. Eu não tomo, é. Põe um biquíni, um biquíni não, uma sunga. Não, não, uma sunga. Ah, bom, tá. É, estica ela no sol e uma toalha no sol, né? E deita. Fica lá, de bunda pra cima, tomando um solzinho. Com bunda pra cima, assim, tipo, com a sunga, né? Com a sunga, com a sunga. É que tem gente que, tipo, não gosta da marquinha, né? É, é. Aí coloca com a bunda de fora. É, aí fica com a bunda de fora, mas não. Vai com a sunga mesmo. É que eu não tenho lugar privado também aqui, vai ficar meio estranho, né? É, então. É, então, mas... Não, eu tenho que tomar sol. Eu gosto de comer cenoura, brócolis, como eu falei. Eu como bastante verdura, legumes. Eu só não como fruta. Eu tenho problema com fruta. Ah, nem suco? Não, suco eu gosto. Suco eu gosto mais do que refrigerante. Você toma muito refrigerante? Nossa, eu acho que minha garganta queima, sabe? Eu não sei se eu não tô acostumado a levar, assim, aqui na garganta. Quando eu tomo, a coca queima, você sai, desce queimando tudo. Você toma? Reprise? Então, eu gosto de tomar às vezes, mas, assim, o que eu puder cortar, eu corto. Não faz bem, né? Você não tá perdendo nada. É, então, é ficar comendo muito... É, então, exatamente. Eu nunca gostei, nunca gostei. Mas, suquinho, eu me enrabo inteiro de suco. Ah, suquinho é bom. Suquinho de laranja, de limão. Você gosta de suco de limão? Suco de limão e limonada é a mesma coisa? É, eu acho que é. Envolve limão? É, então, é. Então, eu gosto de suco de limão. É laranjada e suco de laranja deve ser a mesma coisa também, né? É. É, então, eu gosto bastante, sim. E como é que tá, Let? Let, você tá aí, você fica o dia inteiro em casa, que nem eu, ou você sai um pouquinho só pra... Porque eu não saio, porque eu sou uma anta, né? Porque eu tinha que dar umas voltas na quadra, né? Ah, olhe minha, nós é tudo vagabundo, nós fica em casa sem fazer nada. Você fica em casa... Estou errada? É, então, eu não sei por você, eu fico sem fazer nada. Você fica sem fazer nada o dia inteiro aí? Então, eu fico fazendo TikTok da vida, né? Ah, você tem TikTok? Tenho, tenho. Como que eu não sei que você tem TikTok? Tenho, postei um, inclusive, hoje. Nossa, vou até seguir lá, então. Mas é que o meu TikTok, eu fico até pá, que o Brecht fica... Caramba, olha o meu TikTok, tem CS, tem coisa engraçada. Eu abro o meu TikTok e só tem mulher. Você usa TikTok? Então, eu uso pra ver, né? Eu não posto nada, eu nem divulgo. Eu fico vendo lá, só tem mulher. Mulher, 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 mulher. É, é verdade. E não é que eu queira. O algoritmo já tá, né? É, é assim. O seu aparece o que mais? No sugestão. O meu aparece bastante coisa de comida, de receita, de alimentação. Que é mais ou menos um filtro, né? Que eles põem do que você gosta de ver. Aí eles vão filtrando e vai aparecendo mais ou menos o que você assiste diariamente. O seu, então, é normalzão. Você gosta de ver coisas normais. Gosto, gosto. É, então. O meu só parece mulher. Eu quero até mudar esse negócio do TikTok. Mulher, já tô enjoado também. Pô, eu queria ver que nem o do Brecht melhores momentos de CS. Não aparece. Eu fico... E você tá assistindo a gente jogar o ar, né, Let? Eu vi que você dá um espetáculo. Eu assisto todas as lives. Todas as lives eu assisto. Até porque você é patrocinada pela Grow Games. É, eu sou patrocinada pela... Você tem dada em casa pra jogar e tal? Tenho, tenho. Você tem? Eu tenho de tabuleiro, eu tenho imagem em ação. É bem legal. Você já jogou? Não, porque eu não tenho amigo pra jogar. Eita. F. Ah, é. Eu também não tenho. Eu tenho aqui um... Eu tenho um dado aqui em casa. O do ar, sabe? Que tem... Eu tenho o ar aqui em casa. Eu não jogo. Eu também tenho e não jogo. É que também dá preguiça de continuar o jogo, né? Dá. Ô, que joguinho demorado. E vocês ficam com aquela palhaçada de fazer aliança, de trocar cartinha, de me emprestar seu... Um pedaço do seu território. Ah, é vocês BT, né? BT. Vamos dar nome aos bois, né? Eu tive que fazer a Lady Let lá. Falar, meu, aliança você usando o dedo, irmão. Isso aqui é um jogo de guerra. Você tem aliança? Tenho. E qual o dedo que você coloca? Na mão esquerda. Na esquerda? E o que quer dizer o quê? Eu não sei. Eu nunca... Eu não olho a mão dos outros agora. Eu sou noiva. Noivo e casado usa na esquerda. Ah. Se eu não tô errada. Noivo e casado na esquerda. E na direita é o quê? Namoro. Ah, pô. Eu não sabia. Agora, vivendo e aprendendo, né? Olha, com 18 anos eu fui aprender isso. É. Se não, eu já tava chegando numa casada na rua, né? Aí é complicado, né? Daqui a pouco. Mas então... Daqui a pouco. Você usa na esquerda, tá? Entendi. Eu uso. E como é que tá? Porque assim, vou falar. Eu nunca saí do Brasil. Você é viajada? Liminha, eu não sou viajada. Inclusive, eu sou negada. Negada? Não só uma, como três vezes. Você foi negada? Como que é ser negada? Ah, é um sentimento de... Não sei. É tão triste que, cara, eu chorei por uns três dias. Quando eu fui negada pela primeira vez, né? Mas foi pra onde? Pro Estados Unidos. Ah, tá. Eu fui tirar meu visto, né? Aí eu fui negada pela primeira vez. Eu chorei, chorei, chorei. Aí... Eles vão pela cara da pessoa? Eu tenho quase certeza que é. Porque eles devem ter olhado pra mim e falado o que essa menina quer ir fazer nos Estados Unidos. Pô, mas... Você tirou foto com o Mickey, não é? Alguma coisa. É, mano. Eu só queria ir na Disney, tá ligado? Eu só queria conhecer os Estados Unidos, sabe? Gastar dinheiro, que é bom. Viajar, conhecer os lugares. E, mano, os caras me negou. Eu falei, tá, vou tentar de novo depois, né? Aí passou um tempo, eu tentei de novo, fui negada. Aí passou um tempo, eu fui de novo. Aí eu tava na fila, eu era próxima. O cara olhou pra mim, ele olhou pra parede, puxou um papel vermelho e colocou em cima da mesa e me chamou. Ele me fez três perguntas e me deu o papel do que eu fui negada. E qual que era a pergunta? Você é... Pra onde você vai, com quem você vai e quanto tempo você vai ficar lá. Era em inglês? Não, português, português. Tá, daí ele perguntou. E daí não deixaram. Aí eu falei pra ele, eu falei, vou numa viagem de noivado, que é um presente de noivado, vou conhecer Los Angeles e vou às compras, né? Vou conhecer os lugares. Aí ele preencheu o papel de negado e me deu. Eu falei, mano, esse cara não foi... Ele não foi comigo, velho. O cara não gostou da minha cara. Você tem que chegar lá com uma pistola e falar, eu vou matar todo mundo. Exatamente, exatamente. Ah, daí eles aceitam. Aí agora a próxima vez que eu for, eu já sei que eu vou ser negada, então... Ah, mas os Estados Unidos também é muita frescura, né? É, o negócio é pra Europa, Canadá. É, nossa, nossa. Largo dos Estados Unidos. Botão, você já viu? Não, botão não tem nada em botão, né? Botão? Botão, você já viu botão? Não, nunca vi em botão. Botão não é meio chato, na verdade. Eu tava vendo umas imagens do botão. É mais pra trilha, né? Coisa de fora lá. Você gosta de trilha, natureza? Ah, eu... Eu... Não muito, porque eu gosto de frio, né? E frio não... Não conecta muito com natureza, eu acho. Eu acho que botão tem uns picos de neve. Eu acho que botão... É, o que foi? É, o pico de neve que tem, eu acho que tem, não tem? Ah, eu nunca pesquisei, eu não sei como que é. É, eu acho que... E é um país, você tem que buscar um país que não faz... Onde fica o botão? O botão? É. O botão que eu sei, fica lá pra direita, lá pra Ásia, sabe? Perto da China, eu acho. Sei, sei. E o seu botão? O meu botão o quê? Ué, você perguntou onde fica o meu botão? Eu não sei mais o que que a gente tá falando, Liminha. Não. Eu não faço ideia onde fica o botão. Ah, então, é, eu também, né? Eu nunca fui, mas é por aquela região lá do... Da Ásia, né, da África, da Madagascar. Sim, é, por aí. Não, a Madagascar tinha a musiquinha de Madagascar, eu queria também. Tem, tem. É, não é? Ela é tudo, eu vou pra Madagascar. É, tem. É God, né? É God. Mas você gosta de lugar frio? Você gosta de comer fondue? Eu gosto, eu gosto de lugar frio. É porque, assim, o meu rolê é o rolê de gente velha. Eu gosto de lugar mais, assim, que tem menos pessoa, menos morruca. Ah, mas todo mundo fala isso. Ah, mas não é todo mundo que gosta, né? É? É, aí eu gosto mais de um restaurantezinho, assim, que você tomar um vinho. É, comer um queijo, sabe? Um friozinho, assim, uma coisa mais de gente velha. Ah, sim. Ah, então tá, então você tá... Mas fundi? Fundi, eu comi, acho que umas duas vezes. Eu achei gostoso. A manha do fondue de queijo é que eu pego meu pão, enfio, né, naquele pauzinho, coloco, quando vai tirar o fio, fica grudando, daí você tem que enfiar a boca, aí você tira a boca e fica grudando. Aconteceu isso com você? Eu nunca comi fundi de queijo. Nunca comi o fondue? Você comi o fondue do quê? De chocolate. As duas vezes. Choco... Ah, inclusive, chocolate, nossa, é muito bom, porque você bota um moranguinho, né? É, moranguinho. Qual a sua fruta preferida? A minha fruta preferida? Assim, tem fruta prática, né? Eu gosto, tipo, a banana. A banana é a fruta bem... Eu gosto da banana, porque você pega, né, você destaca de qualquer jeito, vai assim, é lindo, enfia na boca e acabou. É. Por isso que eu gosto da banana. Certo. Mas eu gosto muito de manga também. Manga? Manga? É. Nossa, eu não suporto manga. É? Qual que é a sua favorita? É morango. Morango? É, é só tirar os cabelinhos do morango e comer. Tem cabelinho no morango? Tem, aqueles cabelinhos verdes em cima, assim. Ah, tá aqui lá, não pode comer? Não, você come aquilo? Mas... Eu não lembro agora. Não, Lime, eu não faço isso não. Mas não pode? O que acontece? Eu não sei. Vai que nasce um pé de morango aí dentro da sua barriga. Nossa. Se bem que morango não nasce da folha, né? Então, não sei, eu acho que não tem problema, não. Morango normalmente nasce, eu acho, que de galho, né? Eu não sei ainda como é que faz morango. Eu não sei como faz... É árvore, não é? De morango? Não? Morangueira? Moranguinho? É. Morangu... 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 Nossa, tá aí uma coisa que eu não sei. É, então... A gente vai... Se nasce no chão ou se nasce na árvore, né? Você gosta de doce? Não sou muito chegada. Eu vi que você tava comendo um ovo, esses ali de ovo do Insta, que eu recebi esse ovo também da Naked Nuts. Da Naked Nuts, né? Muito bom. Você gostou? Pode falar, de verdade. Eu gostei. Eu gostei. Já passou, nem vende mais. Não? Não, não vai. Já passou a Páscoa, né? Não é a D. É, verdade, verdade. Não tem mais. Pode falar que era ruim, se era... Mas é bom, né? Eu gostei. Ah, não, mas você vai perder teu também, né? Hã? Você é patrocinada pela Naked Nuts? Eu sou. É, então você não pode falar mal que nem eu, né? Não, não. Eu falo a verdade. Tipo, se eu tivesse achado que o ovo não era bom, eu falaria. Não, não gostei tanto. Mas o ovo realmente era bom. Era recheado com pasta de amendoim de chocolate branco com cookies. Ah, eu acho que foi esse ovo que eu comi. Mas você já não gostou de algum ovo? É... Não. Não porque eu também não sou muito de comer, né? E eu também sou meio light pra chocolate. Eu gosto de qualquer tipo. E ovo frito, ovo normal? Você come bastante? Eu vejo gente fitness, né? Que come ovo. Ah, eu não sou a favor... Tipo assim, eu não gosto muito de comer ovo. Mas sabe por quê? Eu vi num documentário que um ovo, ele é equivalente a seis cigarros. A gema do ovo. Ah, por isso que tem gente que só... Tem gente que só come a Clara, né? Que fala. Não sei, não faço ideia. Mas eu vi num documentário de alimentos, né? Saudável lá. E aí, ele tava falando que um ovo... Porque o ovo em si, a galinha, ela tem... Como é que fala? Ela tem química o suficiente pra produzir um pintinho dentro do ovo por 21 dias. Então, o pintinho pode ficar lá dentro do ovo por 21 dias. Sem morrer, sem nada. Vivo. Por causa das químicas que tem no... Enfim. Não sei se eu expliquei direito, né? Mas... Não, deu pra entender. É que nem, tipo... A barriga da nossa mãe, né? Que é grande. Aí a gente pode ficar lá nove meses. Aí a gente fica vivo lá dentro. Isso. Então, era como se a gente comesse a barriga da nossa mãe. Em uma refeição inteira. É. Mas eu não sei se é verdade, né? Não sei. Eu vi num documentário só. Não sei se é verdade. Mas... Eu não sou a chegada ao ovo, não. Ah, não. Ovo também é... Ah... Você tá... Você mora em Barueri, né? Moro. Que é a mesma cidade que o Lindinho, né? Mesma cidade que o Lindinho. Como é que é? Eu nunca fui... Como é que é Barueri? É legal aí? Aqui é bem gostoso. É uma cidade bem gostosa. Bem tranquila. É... Não é uma cidade perigosa. O movimento também é bom. Não tem trânsito, barulheira, poluição. É bem gostoso aqui. Tem muito... Tem restaurante? Tem. Muitos. Muitos? Você já foi em vários aí? Já. Já fui em vários. Qual que é o mais top? Eu gosto muito do almanara. Que é comida... Puta, esqueci. Árabe. Árabe? Tipo esfirra aberta do Habib? Exatamente. Eu adoro massa. Ah, você gosta de... Eu também. Nossa, massa, massa. Quem não gosta de massa? Massa é muito bom. Massa é muito bom. Você come uma lasanhada? Então, como eu sou vegetariana, eu não como lasanha, né? Ah, porque lasanha tem queijo. Não, tem carne. Ah, tá... Ah, não, mas tem também a lasanha vegetariana, não tem? A lasanha vegetariana eu como. E desde quando você é vegetariana? Faz... Deixa eu ver. Eu parei de comer carne com... Acho que sete ou oito anos. Ah, então você é a raiz, né? Que tem aquele pessoal que tenta ser vegetariano, fica um ano e depois já tá metendo a boca lá na carne de bovina, né? Não, eu sou vegetariana bem... Desde novinha. Bem novinha mesmo. Aí eu fui acostumando, então pra mim hoje não faz falta nenhuma, sabe? Ah, é assim? Então, é... É uma... Eu fico até bem. É, então... É, tem gente que... Você não come carne e é uma opressão, né? É. Que nem fazer tatuagem ou não. Eu não fiz isso ainda. Você fez... Você tem tatuagem, né? Eu tenho 53. 53 tatuagem? Sim. Nossa, mas nem tem corpo. Você tem corpo pra isso? Corpo eu digo, espaço, né? Tenho. Meus dois braços é fechado, aí eu tenho nas costas e nas pernas. E qual que doeu mais? A do pé. A do pé? A do pé que eu escrevi resiliência no pé. Caramba, eu preciso... Eu quero... Eu quero... Eu não sei se eu tenho... Eu tenho... Você se arrependeu de fazer alguma ou você... Nenhuma. Ah, é que eu sei. Eu olho assim e eu falo, puta, como eu sou linda, mano. Como minha tatuagem é bonita. Nossa, tipo, dá até um ânimo, sabe? É que depende da pessoa também, né? Em você ficou bonita. Agora, se ficar em mim, é... Talvez não fique tanto assim, né? Ah, mas aí você... É que eu tô comendo também a cabeça de nóia que eu tô na hora, né? Às vezes eu tô com... Não sei, teve uma época da minha vida que eu não gostava da azeitona. Certo. Não gostava da azeitona. Agora eu vivo comendo a boca da azeitona e eu... Azeitona sem caroço, né? É, então, aquela que você faz... Nhaque, 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 nhaque. Azeitona preta. É, tipo, nhaque, nhaque. É. É, que você não... É, que você não... É, isso, isso. Eu também gosto. Direto, eu corto uns queijos, ponho um azeitona e fico comendo. Pura? Pura. Sim, ah, 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 ah. Você não come pura? Ah, não, nunca, nunca, nunca fiz, nunca fiz. Mistura a azeitona com uns queijos aí. É? Você vai ver, é bom, é bom. É, eu vou fazer isso, vou fazer isso, eu vou lembrar daí, ó. Quando eu comer, eu vou lembrar da Lett lá, tô comendo a azeitona da... Faz, faz isso. Lembra de mim. Sim, sim. É, e eu acho que... Quer fazer um jogo do sério? Sério? É. Porque eu acho que é. Qual que que tem que fazer? Você é bom em jogo do sério? Mas quem tem que fazer? Não pode rir, você tem que ficar assim sem rir. Ai. Ah, Alvin, é muito difícil com você, mano. É, você não... Não, você não vai tentar. Ah, Alvin. Mas por quê? Minha cara é de palhaço? Não, é porque você é muito engraçado, Alvinha. É, tá, então tá bom, então... A gente pode fazer outra brincadeira, você tem aí? O quê? Eu não sei, você tem alguma aí? Nossa, tem um urso ali atrás, que fofes! Tem, tem um ursinho que eu dou pra minha mãe. Você dorme com o bichinho? Eu não durmo... Eu durmo. Eu tenho também. Eu durmo com um bicho que é quase do meu tamanho. É sério? Ele é muito grande. É. É o quê? É um urso gigante? É o quê? É o coelhinho da Mônica. Ah, eu já vi, eu acho que não é Star Wars. É, eu vou passar uma foto dele depois. É um coelhinho da Mônica gigante, ele é enorme. Eu comprei na... B... Não, na CCXP. CXP. Você dorme com o Gal? Durmo. E aí o Sansão no meio? É. Não, do lado. Ah, tá. Entendi. Ah, eu também, eu durmo, eu tô procurando o meu hipopótamo, que às vezes eu durmo com o meu hipopótamo. Faz tempo que eu não dormi, acho que fazia cinco anos. Ontem eu dormi com o meu hipopótamo. É. Faz tempo. É. Faz tempo. É, são coisas da vida, né? Quem sabe... Coisas da vida. Sim. Exatamente. Sim, sim. Inclusive, com cinco anos eu bebia no copo de bico, e aí eu parei de tomar no copo de bico. Copo de bico, o que que é isso? Era um copo que, tipo, era uma transição entre a mamadeira e o copo normal. Aí era tipo um copo que você abria, era um bico, você colocava o leite, fazia e ficava chupando, assim. Chupando não, né? Sugando. Você tomava leite quando você era pequeno? Sim, sim. Leite com Nescau. Ah. Você toma algum drink, não drink alcoólico, né? Tipo, drink matotino, tipo Yakulti, leite. Não tomo. Só suco. Leite faz mal. Faz mal? Faz mal. Ah, ainda bem que eu parei de tomar. Leite faz mal. Vi também, inclusive, nesse documentário do ovo. Todos os tipos de leite? É, todos os tipos. Leite não foi feito para ser humano. Leite de bode também? Leite, o leite da teta da mãe, né? Aham. O filho, é o leite que faz bem. Agora, o leite industrializado não é bom. Pelo que eu sei, pelo que eu vi no documentário. E o leite de bode? Eu não sei se existe leite de bode. Eu fiquei perguntando, a galera nunca responde. Bode tem teta? Aí que tá. Porque tem queijo de cabra, não tem? Ah, queijo de cabra é uma delícia. É? Então, mas se o queijo de cabra tem teta? Eu nunca vi uma teta de cabra. Da onde que vem o leite para fazer o queijo do queijo de cabra? Verdade. Eu também, eu não sei. Então, cabra tem leite. Isso que eu tô, isso que eu tô. Ah, então, e bode também. Aí que tá. Bode também, bode também. É, mas aí eu não sei de onde vem. Eu acho que eles têm teta. É, eu não sei. É, deve ter. Muito obrigado, Let. Foi um prazer. Muito obrigado você, foi um prazer. Nossa, olha, já tava quase estourando tudo aqui. Eu vi aqui, era... Nossa, já tava estourando, nem vi o tempo passar. Nossa, que isso, imagina. Obrigado. Foi um prazer, Let. Foi, prazer é meu. Tamo junto. Precisar, tamo junto, viu? Nossa, sempre é uma bomba ter aqui um papo com você. Agora que eu te adotei, você é meu filho, filho do Gal. Agora eu sou seu cachorro também, né? Meu cachorro? É, eu posso ser também, né? Não, Liminha, você é nosso filho adotado. Ah, então tá bom. Quando você falou adotado, eu pensei que ia ser seu cachorro, eu fiquei caramba. Não, não, você é nosso filho adotado. Obrigado, então, Let, foi um prazer aqui. Foi um prazer, é meu, viu? Muito carinho por você, parabéns aí pelo que você tá fazendo. E que cresça, né? Porque você merece muito tudo o que você tá conquistando. Você é uma pessoa muito gente boa e eu gostei muito de te conhecer. Igual, Let, você... Aqui, a lei da ação e reação não se aplica. Porque tudo que você joga pra mim, eu devolvo quatro vezes mais pra você. Porque você é fantástica. Quatro vezes mais do que você acha. Você fala que eu sou... Tudo isso que eu falo, eu devolvo quatro vezes pra você, Let. Muito obrigado pelo carinho, viu? E valeu, Let Pereira! Valeu, Liminha!